Olá você que me segue, o cigano Iago Durão, o bruxo e o mago feiticeiro. Eu quero mandar um abraço para todos os meus seguidores, todos os meus admiradores e também os meus clientes. Hoje é sexta-feira, então tem um abraço para todos os místicos de todos os canais do YouTube que eu acompanho todos. São maravilhosos. Gente, um beijo aos meus seguidores, um beijo aos meus clientes, um beijo a todos os profissionais da linha mística e de outras ideologias que tem no YouTube. Maravilhoso essa rede social. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de trabalho, hoje é dia de macumba, hoje estou fazendo trabalhos espirituais. Se você realmente quer ser um trabalho espiritual de amarração, abertura de caminho, tirar seu rival, seu rival, todos os tipos de trabalho na alta magia, estou aqui à sua disposição. E quero dizer que muito obrigado, tá? Hoje é sexta-feira, estarei trabalhando hoje implacavelmente para você, estarei trabalhando amanhã no feriado, sábado e no domingo. Amanhã é dia de finado, mas o Iago Duran não para. Estarei hoje, a tarde inteira e a noite inteira atendendo pelo WhatsApp, por esses dois WhatsApps que eu estou colocando aí na descrição do vídeo. E vou atender vocês à tarde, já já, à noite. Vai ter uma hora que eu vou parar para fazer rituais e retorno. Vou dormir hoje umas duas, três horas, amanhã do mesmo jeito, umas duas, três horas de dormir e domingo também. Gente, quando fizer um trabalho, a referência para você é como é que eu posso dar prosperidade se o médium não é próspero? Então sempre procure aquele médium que tem condições de te dar prosperidade. Para ele te dar prosperidade, ele tem que ser próspero. Quando procurar alguém para fazer uma amarração amorosa, procure saber do casamento dele. Se o casamento dele não está compatível, ele não está bem no seu relacionamento amoroso, seu trabalho amoroso também não vai funcionar. Então eu preciso, o Iago Duran, ser bem-sucedido no meu casamento. Sou casado, tenho quatro filhos e quatro netos. Meu casamento é nota 10. Sou bem-sucedido no Brasil, né? Eu só posso dar condições financeiras para você se eu também sou bem-sucedido. E eu só posso fazer algo se eu sou um exemplo. Porque eu sou um pai. O pai, o filho, ele toma exemplo do pai. Como é que eu posso dar prosperidade a você se eu não tenho prosperidade na minha vida? Como é que eu posso trazer uma pessoa amada para você se eu não sou bem no meu casamento? Trazer uma pessoa, isso independente se seja amante ou mulher, esposa, homem. Isso serve para qualquer tipo de relacionamento, casal hétero ou homossexual. Eu preciso estar bem no meu lado amoroso. Eu preciso ser bem financeiramente. Eu preciso ser uma pessoa que tenha todos esses objetivos para te oferecer. Então, ó, muito obrigado pela confiança. Estarei atendendo pelos números do Estado da Paraíba para o Brasil e o mundo. E do Estado de São Paulo para o Brasil e o mundo, que está na descrição aqui. Muito obrigado. Estarei atendendo pelo WhatsApp. Deixe o seu like. Aperte o sininho. Acompanhe o meu canal. Hoje não tem nenhuma simpatia. O recado é, vem e procura. Esse nosso semana, o Iago Duran, ele está implacável. Um beijo no coração de todos, de vocês. Um beijo dos meus seguidores. Um beijo para os meus clientes. Um beijo para todos os místicos e todos os canais do YouTube que amo muito e acompanho todos eles. E, ó, gratidão do cigano Iago Duran, do meu chamado Penseiro. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Eita.